Olá você, aqui é o Cossais de Choques Brasil, aqui quem fala é o Léo, e hoje você se acompanha do Draco Paul C, o Kaixi Kaixi 3, tem Youtube 24 horas, inscreva-se no canal e deixe seu like, vamos chocar! Aqui, quem é o Cossais de Choques Brasil, o Potê do Amor? Isso é uma vontade de fumar! Ah, isso não vai ficar mais pior! Agora você tem que fazer! Vamos começar! Já tem um tempo que alguém puxou me this far. Você vai pagar! Ei! Você vai pagar por isso, humedos! Eu vou pagar você mais e logo! E aí? Deixa eu pagar! Não vou deixar nenhum de vocês secarem! Se você acha que pode me tirar você me de fora, eu vou pagar! Cão! E aí? Se você acha que pode me descer? Cão! 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 O que é isso? Vem decente! Vem! Vem! Uuuuh! Que excelente! Família! É! Que piada! Famíias! Oh no… Oh no… Drammmca Saiyans are a true warrior race! DoT interestimate us! 영lie! Die! Andei no fogão! Não, vocês não sabem fazer nada tem bagunça com a cama, não? É o tempo que são jogados de alimentação, é verdade. Protagon! Você está fazendo isso depois. Transforma, Frieza! Vá! Por que você não transforma e nos oferece seu verdadeiro poder? Muito bem! Se você realmente está em um lugar para morrer, eu estou com você! Agora, sinta com vocês duas! Cuidado agora! Isso não é algo que você consegue ver todos os dias! Isso é tempo! O que é que fazemos? ROTFAIL! Volta o tiara! Vem aí, BK! Vem aí, BK! Vem aqui! AVNF снова! Essa é uma frente jovem! I am ready to jump. Oh, pardon me. I must have used too much power. I am ready to jump. I am ready to jump. I am ready to jump. What a funny guy. I am ready to jump. I am ready to jump. A gun. There is a gun. I am ready to jump. Come on. There is no point. I am ready to jump. Go, the giant. I am ready to jump. I am ready to jump. Come on. Yes, you are ready to jump. Come on. Mata-se, tirante! O que? O que está fazendo? Uhul! Uhul! Excelente! Muito bom! Tchau, tchau! O que? O que? O que? O que? O que? I can't take much more of this! I care if that kid dies! But what am I supposed to do about Breeza? This power level is beyond what I imagined! Não dá mais! Sekiro! Sekiro?! Sorry to keep you waiting. Just embarrassed her. Thank goodness! I've been waiting for Breeza! So let's freeze her. Seems she's every bit as monstrous as I've heard. It's the guy that we killed back on her! This is crazy! He doesn't have any idea how terrifying Breeza is! FAST! That's what you imagine! And they don't for go! Oh! For go! For go! A little for go! 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 Ah! Elf! Ah! Elf! 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 Aaaaaaaaaaaah what? Uwhat?! Aaaaaaaaah Eu não tenho uma Eu não tenho uma black diária A gente não está gravando, tá? Certo! Marcax! Ai! O que você está fazendo? Não! 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 Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? A casa está chegando! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então, foi isso! A prima levou ela para hospitalar uma estragação. Ah tá! Então, não sabe nada ainda! Sabe que vai ser que fazer a cirurgia, mas ainda não sabe como vai ser uma carinha que vai ser. Uma carinha! Ela é uma pepe! valloa! 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 Mas, doway! Nunca me ajuda. NÃO! É que nem a casa, a gente! Foi a forma de escura também, eu odei nada. Mas, o melhor é que faz você só, assim! Não, eu acho que dá tudo certo, porque eu também não sei, só que eu não vi direito, né? Eu não vi nada, eu não vi nada, a gente não viu o tamanho, não vi nada. Agora tá bom pra gente ver, mas agora tá bom pra gente ver, agora tá bom pra gente ver. Tapa! Tome-te! Um forte! Um forte! Me deve serенной! Um forte! É que o meu amigo está fora de mim? Outra que são minhas caixas! O que não está me tornado? O que é isso? FÁ! 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 É o Tchuto! Fá! 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 Começa o nome! É leve! Um POOOOOOL! Faça esse tirante! Faça isso! Esqueça o canal! Esqueça o teu canal! Faça! Esqueça o teu canal! Faça o seu passeque! Do you know what that means? Então, o grupo vai falar com a CZ! O que? O que? O que? O que? O que você tem a CZ? O que você tem a CZ? Eu sou a CZ? O que a CZ? Olhe cuidado agora! Aqui vem a minha segunda parede! A tranformação! É de gente, o que? Pode dar uma olhada! Agora que vamos tentar eu ... A CHEFU! Uma olhada! Um incrível! Você é monstro! Odeio Fulcão! 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 Não, fulcão! Então, o resto do filme. Na verdade, eu sou a gente de um pouco de vermelho. Mas eu acho que é porque ele vai fazer de pandemia. Mas eu fiquei quieta, porque a gente chegou no dia ali, aí falou que o filme foi que ela tinha de vermelho, então, eu sou o filme que hoje eu quero ter no vídeo. Fulcão! 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 Façam isso TINATI! Olhe a sua filha! Chico! Botoci, Alaaaaaaaaa Tô Onichi! Chico! Você matou eles! Uma, vai e a mão! 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 Assim, bitch! Faça esse ultimante! Cheio! Twister! Muito bom! Essa coisa é parede! Essa coisa é pequena! É a parede é pequena! É a parede é pequena! É a parede é pequena! É! Faça esse ultimante! Cheio! Twister! Onde passa? Onde passa? Onde passa? Onde passa? Onde passa? A parede é pequena! Não! A parede é pequena! Onde passa? Tome! Onde passa? Onde passa? Onde passa? Onde passa? Fala com isso! Gente, aqui também vou ter que dar uma boa limpada, não entregar para ver o tempo. Não, nãoام como se atingirar. Não, nãoam como se atinham? Não, nãoam como se atingirar. Rbnr No No NANDA DO NANDA 5 Não é meu! Nossa sentinante! Mota o tiara! Tome-te! Não! E aí? Eu não tenho as estrelas para o meu carro. Não! 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 Eu não tenho a escada pela escada! Eu tenho a escada pela escada! Eu nunca mais fazer isso! Eu estava vendo que eu saíram da estrelas e eu subia a estreita também. Eu tirava a estrelas e subia pela vida. E caixa da água! Eu caixa da água! Eu não tenho a escada pela escada! Eu não tenho a escada pela escada! Eu coloquei tudo que eu tenho nisso! Não! Eu tenho que tirar a gente por cima! Por que nunca mais sair?! E não quero sair procurar o tempo bastante! Não quero sair procurar o tempo bastante! Não quero ir por cima! No! Não sei! Você não está indo para alto não! A boca de nele! Sim! Deu! 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 Mas e o tempo é?! Sabe a gente passar nesse esmagiairo? No witness of how we're more fearsome than Jonathan Son! SORTAINOS POR GOOOOO! Oh, no! Can't dish them! No flop in the chair! Oh, no! It's freezing! He's finishing his transformation! That's Frieza's true self! He's smaller, sleeker, and less evil-looking! Goes to show why you don't judge your foot wide cover. Everything up to now looks nice by compares. I'm gonna go! No! 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 E aí? Ah, mas nem o Tiara! Atifal, Morton, Kutatr! Te peguei! Um vídeo pegou as anexas, não com nada, tem que ir embora do que me faça! Guarda o paro de mexer, não guarda a rocha! You are incredible! Ah, paro! Eita! Oh! Você é sentiante! Mota o tiara! Tomei-te! Pesucar! Gol! harmful! foss... Holo! Well, você tem carinha de cabeça pra você! Pesucar! Minna! Eu não sei, hoje vai ver aqui a noite, eu não sei se hoje, hoje vai ficar da cachorra Ei, eu vou Mark! Ei! De repente começou a sangrar de novo e começou a sangrar de novo, mas sim, é normal. Que é isso? Que sentilante! É um bota mesmo! Não sabe como é que está com ele? E se você quiser fazer um papo de ele? A gente vai ver o que está com ele? A gente vai ver o que está com ele. A gente vai ver o que está com ele. Ele nunca mais sai de lá! A gente vai ver o que está com ele. A gente vai ver o que está com ele. Por que? Não tem muito tempo. A gente vai ver o que está com ele. É um bota mesmo, mas não tem muito tempo. Mas o que está com ele? A gente vai ver o que está com ele. É uma força sentilante para sempre! Mas eu não consegui! Não, não! Nunca te assiste! Olha, minha história é a luta! Não é reclamando não, mas minha filha por exemplo. A gente vai ver o que está com ele. É uma força sentilante! Ai, eu deixei a sua força! Consegui! A gente vai ver o que está com ele! Mas ela ainda está jogando! É um bota mesmo pessoal! A gente está chorando! Porque o moço foi muito forte! Ela não faz terapia? Está fazendo! Mas gente, é difícil! Ela está sempre chorando! Eu consegui! 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 Tem! Tem! Eu faço isso depois! Está sempre chorando! Está sempre cansado! Trabalho! 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 E um do meio! Que tem 21 anos! Obrigado por assistir! Esqueci de deixar o seu like! Que esqueça! Youtube! 24 horas! Ele sabe tudo! Até! Pudas! Beijo! Tchau!